O que um computador tem em um smartphone não? Então vamos lá, o que o computador não tem? E aí, se lembra da live sobre smartphones? Um monte de coisa, né? Basicamente tudo isso aqui, ó. Todos esses sensores, display sensível ao toque, slot para cartão SIM, múltiplos microfones, múltiplos. Câmera traseira, módulo NFC, infravermelho, giroscópio, acelerômetro, magnetrômetro, sensor sólido, barômetro, módulo de reconhecimento facial, módulo de reconhecimento de voz, módulo GPS, bússola, sensor de pressão digital. Alguns têm, não, a maioria, os smartphones possuem. Sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, sensor de efeito Hall, sensor de pressão, quando você pressiona a tela, identificar a forma como você pressiona na tela, mais forte, mais fraco. Sensor de frequência cardíaca, sensor de oxigênio no sangue, sensor de temperatura, sensor UV, sensor de som, motor de vibração e módulo de carga sem fio. E essa lista aqui não é exaustiva, tá? Nada disso tem um computador. Nada. Tudo isso está presente apenas em smartphones. E por que será? Por que computadores não têm esse monte de coisa? Por ser um aparelho fixo e com portabilidade limitada. Não dá pra você levar pra onde quer que você vá, mas imagina você ligando com um laptop assim na orelha, não dá, né? Então, não faz sentido um computador vir carregado com uma tonelada de sensores, já que você só vai transportar e depois vai colocar ele parado numa mesa e pronto. Computadores não foram projetados para serem móveis. Daí a diferença. Por isso que eles não têm essa penca de sensores. E o que isso significa na prática? Há muito menos componentes de coleta de dados em computadores. Como não tem essa penca de sensores, há uma superfície muito menor para se coletar dados em computadores. Não tem aquele monte de sensor coletando um monte de dados e transmitindo para servidores externos em computadores. Só em smartphones. Logo, computadores possuem menos recursos de navegação, medição, multimídia, entretenimento e conveniência, como controle de voz e biometria. Sim, essa será a grande desvantagem de computadores. Não terem nada disso. Para entretenimento, talvez smartphones sejam muito melhores. Mas agora, o que os computadores têm, então? O que os computadores têm que um smartphone não? Aparentemente nada, né? Com exceção do mouse, teclado e entrada de rede, um smartphone tem tudo que um computador possui. Não é mesmo? Um computador tem pouca diferença de um smartphone, certo? Com exceção da conexão de rede, que tem aqui, tem porta USB, mas um smartphone também tem, tem microfone, computador também tem ali, né? Tem entrada para microfone externo aqui já embutido. Talvez essa seja uma grande diferença aí, né? Eu posso abrir esse laptop aqui, arrancar o microfone interno e me comunicar apenas com o microfone externo. E aí, quando eu não estiver usando, eu simplesmente retiro. E aí, quem é que vai ficar escutando minhas conversas aqui em um computador? Smartphone já é um pouco mais difícil. Mas assim, não tem tanta diferença não, né? Entre computadores e smartphones. Todos os componentes de hardware e sistema que um computador possui, um smartphone também tem. Não há quase diferença entre computadores e smartphones. Será? Não é bem assim, né? Eu vou explodir sua mente agora, que não é bem assim. Customização e versatilidade. Computadores são altamente customizáveis, como eu falei lá, no caso do Linux. E, no geral, Windows também, você é capaz de customizar. Até no Chrome OS, no Mac OS, não tanto. Isso vale tanto para software quanto hardware. É possível trocar memória RAM no computador, disco rígido, SSD, armazenamento, né? Até processador, até GPU, até a placa-mãe. Pode trocar tudo. É compatível com o número inimaginável de sistemas. Você pode instalar Linux, Windows, ou não pode instalar Mac, né? Mas se você tem um computador Windows, você pode instalar diversos sistemas Linux nele. Quer dizer, alguns não. Alguns mais complexos não são compatíveis. Mas as principais distribuições já estão evoluindo para serem compatíveis com o hardware que vem com o Windows instalado. Agora, tenta trocar a memória RAM ou o tipo de armazenamento do seu smartphone. Ou tenta instalar um outro sistema Android no seu aparelho, no seu smartphone. Pode até conseguir. Mas, ó! E, abrindo mão de algumas coisas. Algumas delas eu comentei lá na live sobre smartphones. Recursos de hardware. Recursos poderosos. Capacidade de armazenamento e processamento dezenas ou centenas de vezes superior a um smartphone. O smartphone que você tem na mão aí é para jogar o seu joguinho, acessar o YouTube, se você acessa através do YouTube aqui, ou NewPipe. Navegar na internet, usar seus aplicativos, instalar seu aplicativo de banco. Acabou. Não dá para fazer muita coisa em um smartphone. Até porque é um espacinho pequeno limitado. Limitação física. Recursos avantajados exigem espaço. Exigem esfriamento. Por isso que você não vê ventoinha ali no smartphone. Isso permite, por exemplo, instalação de múltiplos sistemas em um computador. Algo que smartphone você não consegue. Virtualização de sistemas. Não dá para fazer isso em smartphone. Realização de múltiplas tarefas, tarefas complexas em computador. Smartphone não dá para fazer isso. Computação gráfica, design e vetorização. Só em computador. Cálculos industriais complexos, etc. Nada disso é possível em smartphone. E até coloquei um comentário aqui. Smartphones só existem graças aos computadores. Porque a Apple, as empresas, os fabricantes, projetam seus smartphones usando um computador. Design. Todo design da Apple é produzido em um computador. Então tem um cara lá pensando no iPhone usando um computador. Mas não só isso. Eu vou além. Todos os componentes que fazem parte do iPhone. A carcaça, o chip, a placa-mãe, toda a parte eletrônica, sensores. Eles foram produzidos em indústrias, com tecnologia de ponta. E lá, só usa computador. Então os smartphones só existem graças aos computadores. Logo, enquanto existirem smartphones, existirão computadores. Incentivos corretos. Fabricantes de computadores não querem seus dados. Os fabricantes em si do hardware não lucram com dados. Fabricantes de computadores lucram exclusivamente com hardware. Fabricantes de smartphone lucram mais coletando dados do que com hardware. Fabricantes de computadores querem o máximo de clientes. Enquanto fabricantes de smartphones querem o máximo de dados. Como a gente viu lá na live sobre smartphones. Diferença gritante aí. Resistência à vigilância em massa. É muito mais difícil a vigilância em computadores. Seja porque não possui uma penca de sensores e componentes de hardware e de software intrusivos, você pode remover os aplicativos com muita facilidade do seu computador, com exceção do Windows. Mas se você usou o Linux, pode remover o que quiser ali. Pode customizar o sistema. E não tem aquela penca de sensores. Logo, são menos suscetíveis à coleta de dados, rastreio e vigilância dos usuários. Edward Snowden não usou o smartphone para vazar os documentos ultra-secretos da NSA. Ele usou um computador. Esse aqui é um trecho do filme Citizen Four. É um documentário da época em que ele ficou hospedado em um hotel, lá em Hong Kong. E lá ele entregou toda a documentação aos jornalistas, ao Glenn Greenwald e outros jornalistas lá do The Guardian. Tudo direto de um hotel em Hong Kong. Sem ser descoberto. Porque estava usando o quê? Um computador. Não é esse em específico. Esse aqui é o computador do jornalista. Inclusive, ele estava dando uma bronca no jornalista por práticas inseguras com o computador. Eu recomendo, recomendo o documentário muito interessante, Citizen Four. Entendeu? Por que computadores são muito melhores quando se fala em privacidade e cibersegurança? Mas isso dependerá muito do sistema que roda dentro deles. Não é qualquer sistema que você estará protegido. Pelo contrário. Possuem mais recursos de segurança. Computadores possuem recursos de firewall, criptografia e controle de acesso muito mais abrangentes que smartphones. Diferente dos smartphones, as atualizações de segurança são muito mais longevas do que em smartphones. Com exceção do Windows, né? O Windows 11 daqui dois anos já perdeu o suporte. Dois, três anos no máximo. Há uma infinidade de softwares e sistemas projetados inteiramente para a privacidade e segurança do usuário. Você vai ver uma infinidade de programas e sistemas baseados em Linux focados nisso. Proteger a privacidade e segurança do usuário. O sistema lá que o Eduardo Snowden usou é um deles. O programa que ele usou para se comunicar é um deles. Precisa ser mais seguro porque é usado para lidar e armazenar informações altamente sensíveis. Seja de governos ou corporações. Com o computador, você será capaz de conseguir isso. Com smartphones, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Dá para melhorar muita coisa em smartphones. Dá para melhorar no quesito privacidade, segurança, mas nem se compara ao computador. Criptografia mais robusta que smartphones. Os computadores têm a capacidade de criptografar todo o disco. Também conhecido como Full Disk Encryption, FDE. Criptografia completa de disco. Já smartphones, por exemplo, Android 10 ou superior, mudou. Era possível criptografar o disco completo. Agora não. Agora a Google resolveu mudar e implementar uma criptografia baseada em arquivos. Também chamada de File Based Encryption, FBE. Ou seja, você não é capaz de criptografar todo o conteúdo armazenado no seu Android. Só algumas poucas coisas. No computador não. Você pode criptografar o disco inteiro. Se você instalar uma distribuição Linux, no momento da instalação, ela te pergunta se você quer criptografar o disco inteiro, até de sistema. E você escolhe a opção e sim, tudo será criptografado. E com senha diferente da senha de bloqueio. Smartphone nem tem isso também. Em smartphone, a mesma senha de criptografia é a senha de desbloqueio, como eu comentei lá na live sobre smartphones. Mas não tem criptografia total de disco. Resumindo, computadores dão mais liberdade ao usuário. E por isso, não há limitação quanto a recursos de privacidade e segurança. Já smartphones possuem recursos de segurança e privacidade limitados ao que a Google e os fabricantes dos smartphones querem pra você.